Colegas, esse pé de mamão meu aqui ó, ele tá com sintoma de ácaro branco. Tá vendo como tá a folha dele? Aí ó, mancha na folha. Ele tá, aí ó, tá vendo? Tá enrolando aí o ponteiro. Tá vendo aí ó. Então ele tá com sintoma de ácaro branco. Então nós vamos bater um remédio para controlar esse ácaro branco nos pés de mamões. Eu tenho vários pés aqui, mas só nesse que eu senti que, então quando o ácaro inicia, ele passa para tudo. Então nós vamos fazer o controle. Eu tenho essa cauda aqui ó, eu fiz essa cauda. Esse aqui é um remédio caseiro. São dois litros de água, né? São dois litros de água. Dois litros de água. Nesses dois litros de água eu pus cinco gramas de sulfato de cobre, cinco gramas de enxofre. O sulfato de cobre, ele vai eliminar algumas bactérias, né? E fungos, tipo pinta preta, septoriosa, antraquinose, né? E o enxofre, ele é específico para combater o ácaro. Então é o ácaro que faz, né? O ponteiro do mamão morrer. E nós vamos usar aqui mais alguns ingredientes. Eu coloquei mais 10 ml de leite, leite de vaca. Coloquei mais 10 ml de água sanitária, que ela conta vírus, conta bactéria, né? E o leite de vaca, ele é contra fungo também. O leite de vaca é contra fungo e ele ajuda a fixar a mistura na planta. Então essa mistura aqui, ó, ela combate, né? Ácaro, bactéria, fungos, vírus, né? E insetos, né? De maneira geral. Então eu vou usar na ponteiro do mamão para controlar o ácaro e porventura alguma bactéria e fungos, né? Então tá aí, pessoal, mais esse vídeo. Eu tenho vários pés de mamão, já são uns 80 pés de mamão, nesse posto, né? Nesse posto, eu tô notando que tem alguma pintinha na folha, que ele tá, né? Tem alguns já em produção, mas esse vídeo foi feito, nós fizemos esse vídeo para esclarecer e para ensinar vocês a cuidar do seu pé de mamão aí no fundo do seu quintal. Aquele, quando ele cai as folhas, as folhas, né? Fica aquele ponteiro pelado, cinzento. Então aquilo é o ácaro. Esse remédio aqui vai curar esse problema. Então, pessoal, mais um vídeo aí. Deus acima de tudo, Deus seja louvado. Confia no Senhor e o mais Ele fará.